Pessoal, olha só Eu te entendo, tá? O ritmo é realmente pesado Se tu não estudar todo santo dia Tu perde o rumo Se tu não faz exercício todo dia um pouquinho De cada matéria, o cara se perde Então assim, ó Se tu for perceber, é a terceira aula que eu tô revisando Os geradores É a terceira, então eu sei, não tô correndo com a matéria Não tem sangria desatada não Não, cara, eu tô fazendo no ritmo que deve ser feito Certo? Tô cumprindo os prazos, não tô cumprindo com sobra não É ali, cara, apareceu no calendário, volume 7 Eu tô entrando no volume 7 Então assim, não tem a sensação errônea De que eu tô correndo, eu não tô, tô fazendo no ritmo legal Certo? E não se esqueçam, gente, assim, ó, só com a aula Tu não vai a lugar nenhum, tu tem que vir com a aula E a assistência Cada aula que tu assiste, naquela semana Na assistência, tirando as dúvidas dos vários exercícios Teoricamente tu não conseguiu Se tu fizer isso, passe a medicina na UFSC Não tem essa, cara Se tu fizer isso o ano todo Ah, talvez agora a medicina não dê Direito a me cadastro começar hoje A fazer todo dia Todo dia Certo? Então, ó, é tu que escolhe Tu que escolhe, cara Tá? Então cuidado, gente Eu não posso só fazer exercício na aula Vou fazer mais um antes da gente avançar Revisão de geradores Nome? Show de bola O que define o cara ser um gerador É o fato de a corrente estar pra lá, ó Porque se a corrente fosse no sentido oposto Receptor Vai ser daqui a pouquinho Isso aí Show de bola Como é que eu vou saber disso? Ai, ai, ai Larga a bolinha positiva Vamos oposto Se atrás Igual assim na pele Certo? Esse cara gosta que a corrente vá pra lá Certo? Então, nesse caso Ele está ajudando a corrente Gerando Se fosse no sentido oposto Ele estaria absorvendo a energia A voltagem nos... Nos polos Nos polos é a própria Que é o que ele está gerando Menos o que está perdendo E perde sempre na... E R vezes I É a maneira de calcular uma queda de tensão Não é isso? Por isso, menos Rzinho vezes I Se eu faço o gráfico Já que é uma equação de primeiro grau decrescente Olha lá Então, esta é a equação do gerador E esta é a curva característica do gerador Sempre vai ser a força eletromotriz aqui E aqui sempre será... Corrente de curto-circuito Quando rola o curto-circuito no gerador A voltagem cai, ah? Então, para calcular o ICC É só colocar zero no V É bem simples E isolar o I Como nós já fizemos algumas vezes Ele pode ainda te perguntar Poxa Pronto, passou? Passou? O cara brinca, né? Cara, com Alzheimer e tal Olha, só a gente velha Porra, cara, dá uma tristeza Em vez de ver que o cara tem 40 anos Com Alzheimer, cara E o cara que era genial Que num dia era um gênio Coordenando uma equipe enorme De pessoas laboratórias De repente começa a dar um pau no cérebro do cara O cara não consegue mais pensar direito Esquece que era um gênio Esquece da sua genialidade E tem que sair, cara Olha que loucura É, meu, tem que exercitar o cérebro E tem que se cuidar com o que tu ingere É, tudo porque senão dá pau no cérebro Mesmo o novo, cara É, tem que ficar ligado Então, desculpem aí Às vezes a piadinha Que pode ser de mau gosto Pra uma pra outra O ICC ali, então Intensidade da corrente de curto circuito Só isso É a força eletromotriz Jogada na resistência interna da bateria Nunca se usa isso É uma situação que poderia levar Até explosão do gerador Como a gente já citou Se usa geralmente aonde? Bem no meio Ou seja, na metade do ICC E na metade Isso Então assim, a bateria tem 12 volts Mas ela tem o seu melhor aproveitamento Quando está isso usando 6 volts Tu faz passar a corrente por ela Pra que sobre só 6 volts Nas extremidades Podemos calcular várias potências, né? Mas todas as potências São calculadas A partir de V vezes I Afinal, V igual a R vezes I É a fórmula mãe de todas, né? Substitui uma na outra P igual a R ao quadrado Ou ainda P igual a V ao quadrado Sobre R Se ele pede potência gerada Usa a potência na força eletromotriz Potência dissipada Na resistência interna Potência útil É a dos povos É a dos povos Exatamente Aprendi com essa Aliás, logo depois disso Nós vimos a associação E isso Associação de geradores em série e em paralelo Vou revisar Porque a colega pediu uma questão muito bacana Justamente sobre isso Em série, meu querido Pode associar o que tu quiser De gerador não dá nada Pode botar um de um tipo Outra de um outro Sem estresse Em paralelo tem que ser idêntico Essa tem a R1 R2 R3 As resistências internas E as forças eletromotrizes Quer transformar isso num só? Isso Pronto Soma tudo Ótimo A resistência equivalente É a soma das resistências internas Dos geradores E a força eletromotriz equivalente É a soma das forças eletromotrizes De cada gerador Parabéns, galera O pessoal bem afiado aí mesmo Em série Paralelo só faz sentido Agrupar idênticos Se eles não forem idênticos Vai gerar uma corrente inútil entre eles Que só vai descarregar os geradores Caso sejam baterias, né? Já que eles são idênticos Essas resistências também estão em Em paralelo Se eu quiser gerar Criar um gerador equivalente Essa resistência equivalente É 1 sobre R Mais 1 sobre R Mais 1 sobre R Que depois de fazer a conta Fica R Sobre N Onde N é o número De resistores E portanto geradores associados E a força eletromotriz Equivalente Não muda A força eletromotriz equivalente Continua sendo a força eletromotriz De todos eles Porque quando está em paralelo A voltagem é a mesma Com essa aqui Eu aumento a minha voltagem Mas eu perco alguma coisa Porque aumenta a resistência interna Essa aqui a voltagem aumenta Mas a resistência interna Diminui Permitindo passagem de maior corrente Depois dessa revisão Aquele teu exercício Tenho certeza que vai se encaixar Perfeitamente Vamos que vamos